e vai gerar pelo menos vai que passa dos 15 anos capa do armário aí e ferrou em vai segurando a porta do armário passa a chave o bagulho é foda em o coi o chapo né mano ai faltou era o ameim e o bandit foi a maulha a cicatrizinha é boa e é o que eu eu acho que é só ligação 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 o objetivo e foram 4 drones e botar um buraco de minhoca aqui o buraco de minhoca não agora o chave lá fora para pegar os caras lá fora a gente tem ninguém objetivo o único drone que o cacau que eu confio ativados pelos inimigos ativando o jame é o tom principal já ah mentira alguém já tomou uma bala a primeira ficou bem na data uma balinha mata onde que ela ta vi? ta na garagem ta na garagem os caras ta bom os caras ta bom eles ta onde? ta aqui ta aqui iluminado mano que merda que que eu deito? que que eu deito? pera ai será cara? não consegue ver seu corpo para aqui para aqui pera ai aqui vai carai carai vai matar o o rap 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 em cima tem 7 pera ai pera ai pera ai 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 cozinha 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 tem 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 um cara aqui na entrada aqui porra paro velho foi mal tava atirando pera na sua frente tem nesse que salia ai ai na sua esquerda nessa porta na sua esquerda tem ai acho que tem ai entra entra nossa porra tava de graça tinha o atras eu acho tinha porra nenhuma porra ainda restam agente de arro porra ai mesmo coi ai mesmo ta descendo ta meado ta meado vaza dai vaza dai vaza dai carai ninguém ficou na câmera do palco ta abrindo atras ta abrindo atras ai mesmo páscadeado nessa porra girei girei uma bomba foi localizada pera 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 estonado oh moleque graças a Deus ai quando morri pega a câmera nossa mas tamo ai e ai tio falou que veio babando valeu ai pelas cal ai que é zic que ta zic foi foda né mo o cara veio babando pra tudo é não vou causar de raibana raibana a minha pistola amarela vai vendo pistola amarela com o hepatite com o hepatite o cara não tem silencio da porra não tem silencio da porra vocês tomaram refrigerante hoje não? não precisamos encontrar a mão não eu tomei bastante estou agitado estamos tomando um cafezinho agora pera ai estou animado não 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 é biscate estou indo no hit estou indo no hit 5 segundos para inserção mandei ele ali o nosso você localizou uma bomba vá até lá e ativa olha o spawn olha o spawn mandei ele ali o nosso aqui tem aqui tem estrangeiro eu estou indo no risco eu estou indo no risco e ai neto como é que está o negócio cuidado ai coin não está indo por ai olha a brisa o maluco colocou o oi androna ali arsenal ali para mim eu acho vou dronar com calma aqui ó passou passou aham passou o maluco pra cá tá ali na frente tá aqui ó tem dois não deixou de dar o bagulho da área em Drone no arsenal? Drone no arsenal? A gente desceu Não desceu Paulo Olha ele foi, olha ele foi Deitei Deitei, deitei, deitei Porra deitei e roubamos Acho que tem maluco em cima Eu to em cima Drone no palco ai pra entrar rápido Eu acho que tem arsenal Só que eu não consigo dronar em cima Eu to em cima tio Não tem ninguém não Tem em cima do palco Caio o palco Caio o palco Tá mirando o principal Foi pra entrada Vara essa porta maravilha Vara ai Agora ai ó Drone pronto Sobe aí Ian Ian Sobe aí Sobe aí Ian Sobe aí Cai lá no palco Visar cobertura Pega aí E ai né Aqui ta limpo né Tô furando a Tô furando a Boa 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 Matou Cai derribando Segura Neto Erro Flo e Broe ai né Tá limpo Neto entra dentro! ah, frost filha da puta ô moleque moleque zica nessa hora nós nem olha a frost ah, nessa hora nós entra com um monstrão meu cule! e aí o esquema de um drone acabou o drone e outro drone você vira tio no stream a gente viu que virou né um drone, um drone acabou, outro drone é outro drone, você vira nos 30 só entra dronado irmão maneiro, fácil, fácil, fácil melhor do que salgar o bumbum na praia né não né amanhã eu vou pegar a prancha maluca, um gracereiro olha aí coen esse cara tava ralando velho, o que eu acho esse cara tá muito... o jammer pronto pra gente pera aí seus puto poxa, vocês vão passar mesmo? iiii carai quero ver os drone passarem agora olha o tanto de arame com bench quatro drone já foi olé, olé três comigo já foram olé que você não tem chulé vamos reforçar aqui ó tá falando cara 10 segundos 5 em contato taca a câmera aí pão reforça pra mim reforçando a parede inimigos ainda tem de localizar uma bomba ativando o jammer nossa vou descer lá embaixo vou pegar esses puto na entrada fudeu ju... quem que é judeu? principal principal, principal, principal deita ah não você não tô estando aqui não tenho arrombado bem miado comunicado, os inimigos localizaram uma bomba ih, rapá fudeu disparando explosivo T4 remoto da onde? tão bang... tão bangando aqui tá nem no caralho tá nem no caralho caralho ou será? aqui já foi uma vítima tava sentando no tiro ai fudeu ai fudeu alguém fudeu judeus? ta aqui filho da puta vd ninguém pegou carai vd 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 Tá na reta aí, caralho. Ah, corre. Não deu, tio. Caralho, é zica. Sai das balas. Caralho, ainda tá correndo das balas já. Tá correndo das balas, ladrão. Mas é fodão mesmo, hein. Agora eu vou fazer a la festa. Ó o pai, ó o pai. Fruz é pai, irmão. Segue o pai. Alguém cuida da torre pra mim, com gentileza. Ó a educação que eu venho. Vai ser embaixo de novo, tá? Vai não, pô? Leva uma ribana aí. Você tem vergonha na cara, cara? Vai não. Foda de ir na praia, você tem que dirigir até lá, né, mano? Foda é isso. Eu pedi o Uber. O drone localizou uma bomba. Tem quatro anos, feio? Trinta e pá. Trinta e pá. Trinta e pá. Trinta e pá. Trinta e todos. Trinta e todos, irmão. Tô quase beirando quarentão, hein. Mas já gastou uns anos pra trás aí, hein. Tem filhos? Aí eu produzi bastante, hein. A canilha é burra pra caralho, ela ficou só os dois, velho. Só tenho dois, irmão. O quê? Só? A gente já, a mira não vai mais passar. Só fiz consumidor, nada de... Ah, me misturou, seu sonho. Fornecedor não, viu? Só consumidor. Dois mais, sim. Não, não dá. Caralho, não gastou o Breach aí não, viado. Não carga não, gente. Aí, parame. Aí, parame. Caralho, gastou os dois. Ah, isso deu. Tem dois e cinco, você tá falando? Aí, aí. Tem dois e cinco, é muito animal, velho. Vou dronar. Gastou bem, ó. Quero que se foda. Aí que tem. Aí que tem. Em cima tem? Quebra aí, uma. Tem. 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 É tipo a NET, mano. Aí tem. Torre em cima, hein. Se ele não pular em mim, tá bom. Tinha uma torre? Tinha uma torre? Tinha. Vou ver se tem mais em cima, calma aí. Caraca, falei, vou ver se tem mais em cima. A Ribana já tá lá embaixo, velho. Torre, tá clear? Torre, tá clear? Porra, tô meio apirocada daquela coma agora. Tá. Não entra, não entra não. Deu na cozinha. Qual do não entra, cê não entendeu? O não entra, mano. Puta, merda, velho. Me derruba aí, calma aí, mano. Foco clear. Pode entrar geral. Pode entrar geral. Caralho, mano. Caralho. Moleque, dá. Vai, mano. Se joga aí, putão. Cuidado ali, vou te pegar, vou te pegar. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. Boa, foda puta. Plantando carga de demolição. Vem aqui, ajuda, ajuda aqui. Tem que ir aqui, West? Tô aí. Cuidado. Tem todo mundo aí? É, geral. Tô maluco. Já tem um B.I. Opa, porra. Ai. Taca, porra. Tomei uma bala que nem vida aonde, tio. Porra, destruí o meu próprio drone, velho. Poxa, o cara ali tá brisado, mano. Tô usando pedra, filho da mãe. Ah, meu, vou quebrar aqui. Quando eu baixo essa brisa, é chatão, mano. Quebra, quebra. Trinta segundos, velho. Ah, porra, você quebrou uma lada errada. Ah, quebra errada. O fede é que eu baixo a brisa. Cê tá agachado, velho. Tira o coco, tira o coco. O tempo, caralho. Tá comigo, velho, tá aqui, não, velho, tá aqui. Tá comigo. Tá aí dentro do quarto aí, ó. Aí dentro. Aí dentro. Entra, entra, entra. Aí dentro. Só isso, velho. Seus puto. Tá achando o que, rapaz? Tá fácil? Tá fácil ou não, irmão? No último segundo. Aí deu zica pra vocês. A terra-ma tá voando. Assombração, tá jogando. Eu vi o maluco caindo ali, velho. Eu falei. Eu passei a mira, eu falei. Puta, deve ser ele. Tô falando de escanda. Aí eu virei pra lá, o maluco. Tá leve. Alguém vai de mute? Alguém vai de mute? Ó o papel de parede que eu comprei pra minha arma, mano. Papel de parede. Não é papel de parede, não? É tapete, mano, pô. É tapete de parede? É desse aí que eu comprei. É carpete, mano. Florido. Flor de mexerica. Esse aí é carpete, não sei o que é. Ai, seu putinho. Carpeada. Colocando o tapete de bosque. A gente vai pato no salto. Tá ligação aqui, ó. Vem. Alguém, vem. Valeu, valeu. Porra, a ligação é ali, ônibus. Cadê o... Vaca-lota. Você é muito burro, né? A gente abre... Caralho, não dá nada de drone aqui, viado. Acho que eu destruí. Tem um dono Twitch aqui, ó. Cadê ele? Tá tirando com a minha cara, puto? Os inimigos localizaram uma bomba. Não, fecha não, fecha não, Ian. Fecha não, Ian. Fecha não, fecha não, Ian. Será que eu consigo dar uma balinha aqui de pistola, hein? Nem. Vem fudendo. Cara, aquele globo, brabala, viado. Brabala, pala. Pegou filho da puta Não chega o cara não O cara é bom O cara é um filho da puta Onde está o cara? Fica na câmera aí, cameraman Não vou botar nem a cara Você está morrendo um atrás do outro Pra dar a puta e foge O navio Entrou o corredor Oi Ian, toma cuidado aí O Ian está muito forte Tá aqui, tá aqui Só prender ela Onde está? Spota aí Onde está? Boa, moleque Vai pro baixo Só marcar isso Só marcar aí Cadê um morro com a saída Marca aí de trás de você, Frost Vai não dar a volta Marca a escada Marca a escada De trás de você Tá bom A câmera da Valkyrie Lá vem aqui É verdade Ih, está aqui Está aqui Aqui, espalte aí Está atrás de você, Frost Vai, vai, vai Está aqui Está aqui Está ali mesmo Só fica parado aí Nossa, cabeça para trás Está dronando Vai te dronar Peri, peri Só fica parado aí Só fica parado aí Sem fazer barulho Que ele não vai te ver Fica paradinho Fica paradinho Não, eu vou passar a vista Ó, o drone voltando aí Entrou aí Ah, tá junto Ele tá aí na sua esquerda Na sua esquerda Na sua esquerda Fica mais ruim Eu canto a porta aí Deita Te viu, te viu Te viu Deita, deita, deita Para, tio Para, para Para, irmão Para, irmão Tomou vários tiros na canela Não morreu A aleijada ficou Porra, mano Quanto de vida esse puto Pera aí que eu vou matar esse viado Quem foi? Foi do Neto E aí, que heróis Que é nóis CR7 brasileiro E aí, como é que tá patente aí Já mudou pra diamante? Ô, Correio Acredito, velho Tava ganho Hã? Você me senti demais Ué, amor O cara não morreu? Mas você se fica parado lá Onde você tava antes Eu pegava o cara Mas ele tava lá Você tá na partida? Falta uma Fiquei sabendo Você mitou atrás do cara aí De 12 É, não Tá bugadinho Pra mim Tadinha Tem cap Vai mal não Vou quebrar tudo, pode deixar comigo Cinco segundos Pra inserção Ia, esse cara é bom mesmo Esse cara é bom mesmo Pede assim, meu Pera aí Quando eu jogava a COD Eu nunca vi esses negócios tanto de pegar na cabeça Pegou na cabeça e não matou É Cadê a câmera da Valkyria, tio? Drone ativado Não entendo, mano Quebra da principal alcórdia Sim, tem quebra Quebra da principal alcórdia Quebra da principal alcórdia Câmera da Valkyria já foi Ô, Witt, quebra aqui, ó Tem o Capcan aqui Nessa porta Eu estou marcando aqui atrás Vê com vocês Tem o Capcan aqui, ó Quebra aqui Vê se na outra porta tem Pera aí, Bernardo Tem o Capcan aqui, ó Câmera, tá deitado Calma aí, calma aí Tem Frost, hein Tem Torre Tem Frost Torre lá em cima Pera aí, seus putz Deixa eu ver se tem Capcan Tá aí, porra Da sua esquina Tá aberta Tá tomando Sua esquina Entra aí, Jekal Vamos entrar aqui, Jekal Tá tudo aí, tio Tá tudo mirado aí Pera aí, tio Marca o palco, eu vendo Uma das costas, por favor Pera aí, ô putzão Tem o dock aqui, ó Atrás daquele bagulho Passou, passou Cuidado aqui Tem palco Tem palco em cima Palco em cima Palco em cima Tem palco Tem palco Palco em cima Pura, eles vão empatar, véi não tô tá foda tá foda vem tweet vem vem tá deitado o putão ali ó caralho aberto mal pra caralho beleza se juntar com o objetivo agora tom ia ter o preço eu favo a mira eu acho que ela fica atrás mas é uma noite de trás ali Eu fico na frente da escada ali. Não, não, vou ficar lá. Bora, bora, bora ganhar, vamos? Chega, chega de mim cá. Bernard, tá devendo ser com o cara aí. É, eu tô, tá foda. Bora, bora. Na outra eu me recompensei, na outra eu fiquei 4K positivo. Gaste a 4 pra ligação do show. Mantenha a área e as bombas protegidas. Faça a pão, faça a pão, moleque. Meu ping tá lá, caralho. Estrago dessa dúvida. Lá, buraco de minhoca, tá ligado? Reforça lá e bota as armas. Reforça a pão ali, quem puder. Deixa eu se reforçar. Ah, mano. A parede tá reforçada. Iniciando o Janna. Puta que tá aí, irmão. Na moral. Tô fixando ela. 10 segundos e contando. Caralho. Erra. Só mais 15 segundos. Que? Caralho. Os inimigos atacaram uma bomba. Preparado para a ação hostil. Agora fica full objetivo, mano. Na moral. Fudeira, né? Fudeira, né? Porra. Você é só dar uma olhada em você, cabudo. Recorre a unição. Onde é que o moleque morreu? Me deu o TK, caralho. Quem? 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 Cadê? Eu não lembro. É um desses ricos aí. Porra. Acho que é o... Aproveite a vida. Foi o mute. Foi o mute. Foi o mute. Não. Volta a bomba, hein? Na moral. Volta a bomba, hein? Vem. Mentira da porra, tio. Mentira, mentira da porra. Matou Ribana. Matou Ribana. Boa. Boa. Vai no outro lado, o... Jacal. Jacal, caralho. Jagger. Tem a mira aqui para você, verdade? não dá cara não não dá cara não acudeu tem um em cima tá, valeu ali tá na escada calma, 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 da cara não o sapão vai te pegar black build ta ai ô Bernardo, volta ai calmei, calmei, eu to vindo aqui não Bernardo, volta tô voltando eu vou rotacionar peguei vai 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 olha não vai vai ah Bernardo ah Bernardo porc pega o black build entendeu vai tomar no bull vai se fuder tá nas costas o 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